Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na LUC1120. Hoje é 28 de setembro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Aqui no Sorte Play temos todas as tradicionais. Rio LUC Nacional Federal Instantânea. As melhores cotações do mercado com a melhor credibilidade. Aqui você faz todas as modalidades. Milhar, centena, terno de dezena, grupo e muito mais. Tudo isso no conforto de sua casa. Acesse pelo aplicativo Sorte Play. Muito bem, vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você. Acesse da área. O rei na espera. Acesse da jakorna. O rei na vinda. E gente, a hora do que você seja a pedido. Aperi na parte a sua casa. Apericَas da área de milho. Mas, mas, mas já Promotione. Se inscreva no canal.